Chegamos à décima edição do quadro Giro do Marketing. Eu sou o Darlan Evandro e esse é o quadro onde eu compartilho e comento as principais notícias que estão acontecendo no universo de marketing e negócios. Se você gostar do conteúdo que vai vir agora, deixa aquele like, clica no botão e inscrever-se para fazer parte desse canal. E agora vamos para as notícias. Pagamentos via WhatsApp é lançado e está sendo liberado aos poucos. Agora sim, oficialmente a funcionalidade de pagamentos via WhatsApp foi aprovada e está sendo liberada aos poucos nas contas de WhatsApp em todo o Brasil. Várias empresas financeiras estão entre as emissoras de cartão, como é o caso do Banco do Brasil, Inter, Itaú, Bradesco, Mercado Pago, Nubank, Sicred e mais alguns outros. O processamento do pagamento é feito pela Cielo e o nome oficial desse serviço é Facebook Pay. Essa novidade está sendo liberada aos poucos por meio de uma atualização do aplicativo. Quem já tiver essa funcionalidade habilitada já pode fazer pagamentos e também convidar outras pessoas. Basta enviar dinheiro para elas pelo WhatsApp. Nesse primeiro momento o pagamento via WhatsApp só pode ser feito entre pessoas físicas e não há cobrança de taxa. Instagram lança figurinha para o Stories que coloca legendas automáticas. Um recurso bem bacana que está sendo testado no Instagram é esse de inserir legendas automáticas no Stories. É um recurso que está em testes e quando a figurinha é inserida no vídeo ele cria legendas automáticas para o que está sendo dito ali naquele Story de até 15 segundos. Tipo quando você coloca uma música e seleciona a letra para ir passando na tela. Esse recurso vai ser mais ou menos assim. Basicamente vai legendar o que você está falando. A ideia também é usar esse recurso de áudio de legendas no Reels, um recurso interessante, muito importante para usuários que têm dificuldades auditivas, por exemplo, e também é um recurso bem legal para quem quer assistir o vídeo mas não pode ou não tem recurso de áudio naquele momento. Por ora o recurso vai ser disponibilizado apenas nos Estados Unidos e também países cuja língua seja o inglês. Em breve a empresa pretende expandir para outros outros idiomas caso os testes sejam bem sucedidos. A Avon investiu R$ 78 milhões no Big Brother 2021. A Avon foi a marca mais comentada no BBB21 e ela realizou oito campanhas ao longo dos 100 dias de Big Brother. Todas as campanhas voltadas para o movimento Avon Taon. Segundo a vice-presidente de marketing da Avon, a marca triplicou o faturamento via e-commerce na 12ª semana do BBB, que foi ali o terceiro mês do programa. A Avon foi uma das três empresas a comprar a chamada Cota Big de anúncios do programa no valor de R$ 78 milhões. Além dela, a Americanas e PicPay também compraram essa Cota Big. já outras marcas como Amstel, CEA, McDonald's, P&G, Seara, compraram a Cota Anjo que custou nada mais que 59 milhões de reais. Muito provavelmente esses valores não são convertidos em venda direta, mas quando o assunto é fixação de marca, relacionamento de longo prazo com consumidores e geração e fidelização de clientes, muito provavelmente é um valor que pode se pagar. Instagram bane a conta de anúncios do Sinal. O Sinal é um aplicativo de mensagens privadas que é concorrente do WhatsApp, Telegram e recentemente o Sinal teve a conta de anúncios banida pelo Instagram. Por quê? Olha só que interessante. O Sinal foi lá no Instagram e fez um anúncio com o objetivo de mostrar para as pessoas como o Instagram tem muita informação dos seus usuários. Então ele foi lá e criou o seguinte anúncio, mais ou menos assim. Você está vendo esse anúncio porque é uma engenheira química, gosta de K-pop e esse anúncio usou a sua localização para ver que você está em Berlim e você tem um bebê novo e acabou de se mudar. Esse foi o anúncio que foi exibido para determinada pessoa. Ou seja, o Sinal fez toda uma segmentação com os filtros disponíveis no próprio Instagram e mostrou essa informação para o usuário final e daí o Instagram foi lá e baniu essa conta de anúncios da empresa. O Sinal fez isso para mostrar que o Facebook coleta dados dos usuários e vende esses dados, o que não é nenhuma novidade. O que você achou dessa atitude tanto do Facebook quanto do Sinal? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Ainda bloqueado no Facebook e Twitter, Donald Trump lança sua própria rede social. O ex-presidente Donald Trump ainda está banido do Facebook e Twitter e ele tinha prometido criar sua própria rede social. No último dia 4 o ex-presidente lançou essa rede social. Na verdade é tipo um blog dentro de um site. Essa nova plataforma é uma página normal que tenta simular um feed das redes sociais onde ele posta atualizações frequentes assim como ele fazia nas redes sociais que ele está bloqueado. Segundo o Twitter e o Facebook o ex-presidente continua banido porque as publicações quebraram as regras da plataforma, então por enquanto ainda ele está bloqueado. Se você gostou desse quadro ative as notificações do canal, assim você sempre será avisado quando os novos episódios forem lançados. Também é muito importante que você deixe seu like, deixe seu comentário para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante para você ou não. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo giro.